Transitar por este trecho da rua Altamiro Guimarães no bairro Oficinas em Tubarão não é tarefa fácil. A rua está tomada por muitos buracos. Em algumas partes são encontrados um grande número de pedras. Questão que está dificultando a passagem de veículos no local. De acordo com a comunidade, muitos carros já estragaram devido às condições da rua. Esses dias caiu um carro ali dentro do buraco, foram brigados em 3, 4 homens para tirar o carro dali de dentro. Eu acho que se não tem verba, então ele que pegue, faça alguma coisa, porque a gente não aguenta mais. A rua nesta encosta do morro está nestas condições desde novembro do ano passado. E de acordo com a comunidade, com as fortes chuvas que ocorreram, a situação da via ficou ainda pior. É possível ver inclusive boa parte da tubulação da rua exposta. Com isso, alguns serviços básicos, como a coleta de lixo, já foram cortados. Tem gente doente aqui, asno, ambulância, não vem mais nada pegar mais ninguém aqui em cima, porque não dá. O lixo nosso, a gente tem que carregar aqui para baixo, porque o lixeiro não quer mais subir. Porque como é que vai subir nessas condições? O caminhão, liguei lá para lá, para o lixo, reclamando. Vocês não vão pegar meu lixo? Ele respondeu. Eu não vou pegar seu lixo, porque como é que eu vou pegar? Vou botar um caminhão aí para virar? Segundo os moradores, já faz mais de 20 anos que a comunidade reivindica a pavimentação do local. Já que esta é uma das únicas partes da rua no bairro que não é calçada. Mas até agora, nada foi feito. Só dizem que vão arrumar, mas não arrumam. E tem criança que vai para pai aqui, e o carro da pai não está subindo mais. A nossa equipe tentou entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura. Por telefone, engenheiros informaram que o órgão já refez a drenagem no local. E com as fortes chuvas das últimas semanas, muitos serviços da Secretaria estão atrasados. Mas a previsão para os próximos dias é realizar melhorias nas condições da via, com trabalhos de lastreamento. Representantes da Prefeitura ainda informaram que não há um prazo de quando a via será pavimentada.